O Lucas no fim tu acertou né, tinha o seu tranço Hum, então está ridículo, cara, não devia ser 3, tem que ser normal Que mania ficar botando desafio no meio do negócio pra acabar com a partida Coisa mais ridículo que eu vi na vida E lá vai poder quatear todos os nossos punks, sei lá, tirar nossas alas Ah, eu tô bem empolgada, viu, curti Tá meio pai esse do Bomber aí, mas... Não, desculpa, mas se isso, esses mapas, pose easter egg, tipo, não chegar no outro mapa ali E sei lá, só fazer aquilo e montar espada, eu desisto desse jogo Se o último mapa for, tipo, um mapa que nem esse desse sim, eu vou ficar chateado Também, tem que ser um mapa completado, bonitinho Ó, mas eu acho que o último é a mesma coisa, tá? Não, se for, eu vou realmente não gostar Morri, 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 morri Cara, se for isso, eu me estupro, eu desisto desse jogo Se for isso, amanhã, corte ghost Gostei de se jogar o Exodos Exodos Nightfall, mano Nightfall? Nightfall Acho que é o mais difícil que tem, das vezes É, o Huawei que eu fiz solo, tipo, faltando dois desafios, as duas vezes que eu joguei, o Huawei que nem... Olha lá Arma boa de novo Tem que comprar também que eles podem jogar com nós Nossa galera, o que, qual jogo, mano? Ghost Ué, essa arma é nova, mano, peguei uma arma nova que não tem no jogo ainda, eu acho Ah, é a ZK Chegou no multiplayer já, isso aqui? Eu não sei, mas eu já tinha pego ela no mapa anterior Eu tô com 90 mil crash direcional, eu não sei quanto que é isso daqui, mas eu vou comparação se eu tô gostando dela Não, ela, ela é interessante Eu tô com dois segundos com ela É por causa da mira, do, é por causa da mira, do barulhinho É legal Só a vida que ela sabe como a arma é boa, só se ela mira o barulhinho dela É Vou cagar ela, se nem quiser ir pra barra A barra era a minha arma favorita Deixa eu ver, deixa eu ver Nossa, aquela hora que o Luca morreu ali no carrinho, hein Nossa, não, nem me Ele tava feliz a vida e... Não, nem me eu fuziando do Bomber, a gente vai ficar no negócio Aham Mano, se o último mapa for pequenininho que nem esse aí, eu vou ficar chateadinho, velho Tudo de bom, o mapa normal Eu vou ficar Não, legal que eu já tenho troféu de compra, ele tá acendo esse negócio e fazer 25 vezes, cara Bom, nem me importa mesmo com troféu Ah, repara, repara Eu vou buscar tudo isso Como assim dá uma aula, Caio? Aí Vai lá Gira 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 Olha que estão paradinhos ali. Deixa eu fazer, Dunn, deixa eu fazer pra rodar. Acabou, hein, acabou, hein. Ah, Dunn, acho que esse aqui não tem a ilusão de ficar indo rápido. Óbvio, né? Foi. Foi. Nossas cartas estão tentando passar pela barreira. Ai. Ai, que felicidade de armadura. Eita pobre da célula. Tá aberto. O quê? O quê, o quê? Acabou pela e-drop, ele ia acabar aberto, só pela e-drop. Não, tipo, se atirar pela queda, ele cai aberto, já cai estoura. Você quer atirar então no pra-quedas? É. Sabia não. Não, não. Eu tirava lá. Não, é porque eu atirei e não deu nada. Eu pensei que ele tinha aberto já. Agora a gente começa a brincar assim, né? É no próximo. Ai, tem uma bateria solitária aqui, pô. Vamos fazer a bateria, vamos fazer a bateria do pack. Cinema. Uhum. É, não é do pack não, é do... Eu falei pro pack. Cinema. Eu falei pro pack, mas... Eu falei pro pack, você falou pro pack. Então, eu pensei pro pack, mas falei do pack. Ignora. Mas dá no mesmo, tipo, vamos fazer a bateria do pack. Tipo, pra fazer o pack. Vou detonar esse bomber aqui logo. Opa, vou pegar uma paradinha aqui. Pronto. Foi. 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 Porra, mano. É caro de novo, velho. o que é mano você é fg-42 é bom eu tô eu tô de tarp 5 e aí olha zumbi de boia cara agora que eu vi o zumbi de boia é mesmo ah será que não tem que fazer alguma coisa com esses zumbis com esses zumbis pegar aleatórios que aparecem com essas coisinhas todo me dá dinheiro rapidinho para comprar uma outra arma tomado do homem é mais de um tirinho bom não é por nada eu acho que os mapas tem muito mais do que a gente o que a gente ficar fazendo aham que dom se tiver quem sim tem sim não é eu não me importa eu quero ver como é o último mapa se for um negócio daqui aqui eu já desista de tudo você viu na verdade não vou ficar com hype para nada sim eu nem fico rápido é assim que eu vi o trailer eu pensei isso daí eu fiquei com o hype do bagulho submarino cara mostrando embaixo da água eu achei muito legal cara não o legal é que embaixo do mapa ali do submarino tem um local que dá para andar só que no barco não tem como ir para lá eu vou começar a vinha fazer desgravação eu tenho a capacidade de esquecer onde estão os perks olha isso que doideira mas eu acho que no último mapa lá vai ser um mapa normal não vai ser desafio é mas aquele do foto tem um tempo alguma coisa com você aqui ó Eu achei legal também a munição, munição, não me mata, Bomber. Olha, vocês deixam os trancos no mapa, vocês não pegam o dinheirinho. Vocês não pegam os dinheiros, é os trancos. Eu faço por cima, mas ele não pega. Eu peguei. Meu boneco dele não pega. Meu Deus, eu estou tentando pegar essa munição, faz tempo e não consigo. Agora vai dar. Isso aí. Não estou gostando dessa arma, ela não está matando o zumbi para subir. O cenário urgente do PAP. Do que? PAP. Que que é isso? PAP. Nossa, eu ouvi PAP, o que que é isso, meu Deus? Ah, que é um robozinho do Star Wars. O Caio, esses trancos aí, eles aparecem na caixa de entrega dos suprimentos. Depois que você completa um objetivo, sabe? Então, em todos os mapas, eles aparecem assim. Olha o churinho aqui, volta, 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 um churinho. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Ai, que legal, munição, maraculher. Salve aí, Doom. Nossa, muito roeira. Ai, ai. Xerinde. Ok. Dois. Olha isso, ele entrou na parede. Pra de você. Nem pra entrar. Nem pra entrar na parede, ele falou do map morrer. Olha ali, olha ali. Tá nascendo. Morreu. Um, double tap, vamos pegar o double tap. Ah, não vira round não, pessoal. Só pra comprar um munição e... Tá. Era o Schilling, era o Schilling. Não podemos fazer nada. Ah, tá. Acho que é pra cá, pra cá. Tô indo. Queria comprar mais um porkzinho. Ai, valorou. Vamos ver o que é, vamos ver o que é. Não seja o pork, não seja o pork. Nenhuma guarda restante. Eu não posso mais comprar. Legal. Tratar de arma. Aí. Vai dar certo se não... Defenda? É aqui no pack, a gente defende e já alimenta o pack já. Ok. Tem que passar de round. Tem um especial pra ativar? Tem um especial pra ativar alguém? Não. Eu tenho. Eu tenho algum. Ninguém tem mountain não? Ninguém tem mountain não? Não. Não. Vou comprar uma... Mas eu não vou ver se ele aparece. Não. Então. Caraca, o Schilling aqui, pô. Ele veio. Já joga então, já joga. Tá vendo que eu tô morrendo? Acabou, hein? Vai ver uma... uma salte boa. Vai jogar um monkey de novo? Yep, soltei já Eu tenho que ter munição É, eu acabei munição também Calma, eu vou colocar mais um monkey, eu vou soltar a munição depois Ai 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 Não precisa soltar a munição não, eu acho Não sei se você queira, não sei se você queira Não sei se você, né Cuidado galera, cuidado Eu tenho que sair com você, eu não vou morrer Não, tem que soltar a munição talvez Solta um pouquinho, solta um pouquinho Calma, estou pegando aqui Eu pego o outro Não precisa soltar, não precisa soltar mais Desculpe o ativamento especial Boa, valeu Finalmente passei pelo meu Beleza, vou pegar o negocinho Uma coisa boa pelo amor de Deus Olha a caixinha, tirei no paraquedas Nossa Nossa, veio uma bazuca mano Alguém vai pegar ou não Tá, porra Peguei Se tivesse negócio de tomar dano Ô Lucas tem a PPSH, você não quer não Levei já Beleza Se tivesse negócio de não levar dano explosivo esse aqui Vamos fazer o Não fale o Não fale 3 vezes de PPSH É aquela coisa que eu peguei a arma Ah tá, vamos fazer aqui o O pack punch O pack pack Olha, na próxima vez já dá pra trazer O PPSH lá de não levar dano explosivo Pra pegar a bazuca Alô Alô, vocês estão me ouvindo? Eu tô aqui, pouquinho Vocês estão me ouvindo? Sim, sim Eu peguei o kabum porque senão Tem que ter que ir Tem que ter que ir Oh, não tá chegando nada Luka Parando Tem que sair daqui, cara Tem que sair daqui Tem que sair daqui Pô, a camuflagem desse pack É bonita, hein Já abriu ali? Atrás Aqui ó É azul Salve Vitor É, o carro ele 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 mata mesmo Nossa, quase me matou Quase me atropelou o carro Ah, meu Já liberou o pack punch, né? Já, já Já Nossa, eu tô na merda Não sei por onde eu ir Tem 4 barra 5 shillings Na minha frente aqui comigo Na área inicial do spawn Ninguém vem pra cá Ah, mas eu vou Seu temor Tem isso ou não? Morreu um Lá vou eu em busca do spawn aqui de novo Eu esqueço tudo Eu acho que é pra tal de Ai Nem tô cobrando fogo É só tô cobrando fogo Também Não era isso que eu queria Eu comprei só da boteca também Até agora eu não queria escorrer Ai, caramba Cuidado aí, galera Cuidado Ah, meu Deus Eu vou correr Tem um shillings vindo Onde é que era? Hyper Eu mua Quase que eu morro pro carro Detalhe Quase Quase Perdae, perdae Onde é que tá o park de... eu sei lá não vou comprar não vou dar pé aqui na bazuca vocês estão virando muito rápido meninos eu te cheguei a gente mata o xing estão virando muito rápido e o meu pé com a planta como é que fica tá valeu nossa o que que é isso não tem uma munição aqui guardadinha também tem eu vou sair de baixo a mano e corre tenta aqui perdi todos os meus coletes a mano eu me revivo me revivo me revivo tá por isso que eu sei de baixo cara não dá para ficar aqui é nosso local fechado quando começa o round não dá não não dá não eu perdi meus coletes tudo já cara é muito chato de verdade munição 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 a bomber bomber cara eu tô indo ai perdi todos os meus coletes agora cuidado cuidado cara cuidado 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 eu comprar meus perky de novo cara eu não sei o que é pior bomba ou xilingue opa opa nossa quem tá com 21 mil velho eu porra se segurar um zumbi que tá muito frenético eu dou o nosso dinheiro mas segura um normal é ah meu deus ó eu tava lá na sabe o porc de no peca-punch eu tava lá na peca-punch eu tô tirando o xilingue ele me seguiu quase que até aqui em cima no spawn correndo vou segurar esse xilingue então mas na verdade dá até para segurar o xilingue né se a gente for pensar porque ele é lento então segurar esse xilingue né meu deus morri de novo meu deus tem muitos xilingue como assim Lucas tem muitos xilingue você tá vivo cara tem um xilingue na minha frente nasceu um do meu lado você morreu não ainda não pode dormir não vamo lá vamo lá cadê 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 é só eu vou tem um xilingue comigo que cês tem né cês tem deixa que eu salvo o deus deixa que eu salvo o deus ok mas ele dizia foda-se ó tem um xilingue comigo tá tem um xilingue do eu sei né podem matar tudo aí e aí e aí e aí a a a a a a a Mais um xilingue, mano. Cuidado, deixa, deixa. Cuidado, cuidado. Eita porra, que isso? Droppou o dinheiro pra me atrair. Esses caras vão nerfar muito isso daqui, eu não to brincando. Ó, eu deixei uns tranqüinho ali, quem quiser. Vou tentar pegar, né? Tem que dar a volta aqui. Ó, eu to com um xilingue de novo, tá? Eita porra. E não para de matar o xilingue. A gente mata xilingue, parece mais três, né? Morreu. Aí, vamos comprar os perks, vamos equipar, graças a Deus. É, vão lá, eu vou passar mais dinheiro, vou dropar aqui. Cuidado, cuidado que tem o xilingue, deixa ele. Recarga num estalar de dedos! Quer mais dinheiro? Quer mais dinheiro? Eu não acho que tô. Tá bom, né? Tá mal, eu peguei com o xilingue. Tá bom, tá bom. O xilingue tá... Para, vô. Após de mim, tá. O Caio, e foi assim que a Zomberdose termina sua lendária bruxa pelos perks. É verdade. Eu demoro pra decorar as coisas, eu caio. Ai, Caio, par de tudo. Ai, que caramba. Não, não fala, não me fala. Mas se eu caio, eu me revivo, capaz que eu vou perder tudo que eu demorei um tempão. Alguém sabe onde está o perk de correr rápido? Não sei pra que que eu vou usar, mas alguém sabe onde está? Eu peguei, eu peguei. Eu peguei ele e eu não lembro onde ele estava. Ele tá dentro, ele tá dentro do... Ai, não lembro, Lucas. Não lembro. Ah, se ele tá dentro, ele deve tá dentro de algum lugar. Não, ele tá... Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Achei, achei. Aqui, ó. Tô pulando. Tá pro fora. Não tá dentro não, tá fora. Aqui, ó. Ah, muito legal. Ninguém me pega agora. Ó o carro. Eu já possuo... E aí, vocês estão prontos? Estão prontos? Ai, ai, estou pronta. Tô sem... Blitz, mas... Tô sem... Não, Blitz. Meu Deus. Ah, tá. Ele também tá sem Blitz. Vamos explodir um pouco a sala bomba aí. Uma 12, uma 12. Vamos. Vamos. Ai, que mal que eu não sei de negócios individual. Tuvo, velho, que não faço nada dele. Acho que é só virar mesmo. Tentar no bolinho, né? Mas tá. Vamos só atirar em tudo que tu vê. Vamos ver. Matos especiais. Bomber, 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 bomber. Não, não. É o... É o doidão ali. É o gatecock. Ai, que bom. GG. Eita porra. Quem tá na minha frente, filho? Fica na frente da bazooka, não. Ele tá rápido pra caramba. Pois é, né? Dependendo. Só ficarem perto de mim aqui, que meu bazookinho é salvo. Não, eu vou morrer, Luca. Eu vou morrer, pô. Se eu ficar aí, eu vou morrer. Perdi todos os meus escudinhos já. Já tô sem clube há muito tempo, né? Tô girando aqui na frente do Luca, velho. É o gate. Saiu. É, fui eu, né? Perdi muito rápido os escudos, pô. Vai que nem o doidão que tá aqui na roda na minha frente. Perdi todos os meus escudinhos. Segue, cara. Vou morrer de novo, vou morrer de novo. Tá, acabou minha bazooka. Acabou minha munição. Agora fui eu. Joga bazooka, joga monkey. Joga monkey, joga monkey. Joga monkey. Joga mais um, joga mais um. Não vai ver munição. Alguém outro munição, a gente quiser. Não, mas eu não posso porque eu morri. Eu não tenho mais, entendeu? Ai, socorro. Vou morrer de novo, cara. Atira, 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 atira. Eu me revivei. Estou revivendo. Depois de perder, 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 eu revivo de novo. Meu Deus, céu. Os bichinhos demoníquos aí. É. Aqui. Foi. Foi. Aí, socorro. Aí. Valeu, 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 valeu. Agora é bosta. Cadê o suprimento? Pelo amor de Deus. Me deem suprimentos. Aí, pega, pega tudo. Ó, ó, ó. Tesla, Tesla, Tesla. Eu pego, tá? Tá. Vou ficar com a Tesla. Ah, meu Deus. Eu vou de bazuca. Eu vou de bazuca. Eu vou de bazuca. O que é que vai ser, meu Deus do céu? O que é que vai ser? Eu tô tentando. Só você? Todo mundo tá todo mundo. É que separa a gente do melhor mapa. Derrote Star Jagger. Derrote Star Jagger. Nossa, ela tá frente. Ela tá valendo, vai lá. Eu perdi todos os meus coletes já. Cadê ele? Tá no mesmo lugar que ele saiu. Opa. Ó, Suzy. A munição sem querer. Joga a Monty, Joga a Monty. Eu vou usar o coração. Ninguém tem coração, não? Não. Não. Alguém joga o Monty, se tiver. Não jogou já. Joga mais um que tiver. Mais um do outro. Aham. Nossa, pistola explosiva regaça, velho. Taca a pistola, taca a pistola. Regaça. O Monty acabou, hein? Tá. Eu vou usar colete. 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 Tá. Não tem ninguém com o especial cheio não aí, ninja? Não. Não tem. Não tem. Ele não tá carregando com a Tesla. Só vai morrer. Vai morrer. Só atirar. Só atirar. Atira nele. Atira nele. Morreu. Se matou já. Morreu, seu otário! Nossa. Eu tenho muita vida. Mano, ele vai ser. Ele vai se erguer. Ah, tá. Beleza. Tá ficando doido, cara. Não fala isso, meu parceiro. Bom, agora tem que sobreviver e pronto. Massa, valeu. Valeu, gente. Ai, eu achei que tinha acabado. Putz. Calma. Parece um modo de jogo diferente. É. E é mesmo. Vou pegar a munição. Vou pegar a munição. Não pode morrer. Não pode morrer. Não pode morrer. Ai meu Deus, velho. Essa munição às vezes a gente, não parece que a gente comprou, né? Oh, Lucas. Olha só, quando quiser que eu use a munição, aviso, tá? Agora dá pra usar. Eu usei bagulho. Eu usei bagulho, tá? O coletinho, coração. Que bagulho, pô? Coração, coração. Ah, tá. Ativei meu bagulho já. Tá. Tá, depois ativo o outro. Tá. Eu ativo em terceiro, então. Uhum. Mas acho que vai dar tempo, tranquilo. Não vai dar não. Tá acabando muito rápido aqui. Não tá durando nem dez segundos direito. Minha missão não precisa ir acabando. Acabou. Não, não. Acabou. Não, não, não. Se tiver um monte, já dá um monte. Acabou. Eu não tenho. Acabou. Tá, beleza. Não, não. Você tem. Tá. Caralho. Tá tranquilo. Pode ativar aí. Caralho. Enjoo. O Lucas, valeu. O Lucas, tu foi com a Tesla também ou o Doom que foi com a Tesla? Não, foi o Doom. Fui eu. Foi o Doom, eu fui de bazuca divina sagrada de Deus. Todo mundo é uma bazuca e já era. Pistola, pistola arregaço, velho. Eu tô com a 9mm cruzada nela, deu bastante dano também no bicho. Tô com a pistolinha arregaçou.